Todas as unidades, há agentes encurralados por snipers. Agentes perto de Madison, avancem para o local do crime. Atenção a todas as unidades, prisioneiros fugitivos começaram um mutir. Agentes perto de Madison para Bryant, escuto. Todas as unidades, sniper a disparar sobre agentes. O relato chegou a do Lennox Hill. Yuri, estou a chegar à esquadra de Apariste. Ótimo. O Eletro e os demónios estão a encurralar os meus homens. O cenário é complicado. Vais perceber quando lá chegares. Yuri Botanari, a Mestre do Suspense. Todas as unidades, há relatos de pilhares e de provisões de emergência. O relato chegou a dos arredores de Gracie Mansion. Escuto. Isto é mau. Os transformadores eletificaram o edifício e os policias ficaram lá presos. Yuri, complicado é dizer pouco. Vou ter de desativar os transformadores para libertar os teus homens. Mesmo que consigas. Eles vão precisar da tua ajuda com os demónios. Estou cá para isso. Para ajudar no que der, seja problemas elétricos ou demónios. 5 transformadores no total. Enchê-los de teias deve sobreaquecê-los. Espera. A Mestre do Suspense. As treias devem subir aqui. Faltam quatro destes chacanas. Ah! Teori, complicado é dizer pouco. Vou ter de desativar os Transformadores para libertar os teus homens. Mesmo que consigas, eles vão precisar da tua ajuda com os demónios. Estou cá para isso. Para ajudar no que der, seja problemas genéticos ou demónios. Cinco Transformadores no total. Enchê-los de teias deve sobreaquecê-los. Estou desesperado. Faltam quatro destes chacanas. Faltam quatro destes chacanas! Faltam quatro destes chacanas! Tchau, tchau. Não tenho saudades nenhum dos planos elaborados do Electro quando estava no Raft. Encorralar a polícia com uma rede de transformadores? Quem é que faz uma coisa dessas? Como é que conseguiram primeiro aquilo? E não deve ser fácil pilotar assim? Será que treinaram especificamente para este cenário tão improvável? Tantas perguntas. Tchau. Boa, faltam dois. Só mais um. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CHINADE NO BRASIL 3 Força, se as barricadas cederem, as pessoas lá dentro estão condenadas. Força, se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau! 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 Já tratei dos fugitivos da Riker. Só faltam os macacos voadores da Sable. Tchau! 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 Onde estás, MJ? Eu trato disso! Porra! Rápido, Pete! Baixa-te! Tchau! 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 Vá lá, seu grande filho da... Vamos, May! Eu ajudo-te! Oh, meu Deus! Vai! Vai! Miles! Vamos! Não! Apanhámos-te! Apanhámos-te! Apanhámos! Apanhámos!